Sempre em frente, não temos tempo a perder, nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amargo, e tão sério, e selvagem. Selvagem, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanhos. Então me abraça forte, e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo.